Neymar finalmente foi campeão mundial pela primeira vez. Hoje ganhando do River Plate com o time do Barcelona, o Neymar pela primeira vez consagrou-se campeão mundial. Lembrando que em 2011 ele teve uma grande decepção quando foi com os Santos disputar o título mundial com o mesmo Barcelona, que só tomou de 4. Dessa vez, agora do lado do campeão, ele se tornou campeão. Parabéns Neymar. Tomara que esse seja o primeiro mundial de muitos mundiais. Mas vai ser difícil. Vamos chegar um tempo que vão acreditar que é melhor nascer europeu no futebol. Porque nascer sul-americano só toma uma goleada. Credo. Acredite.